Música Leandro Ramirez, cirurgião oncológico, mastologista da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele também é diretor médico científico do AMAME. Passo a palavra ao Leandro Ramirez, que vai fazer então a terceira apresentação dessa mesa. Oi. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Eu queria agradecer muito, Toffoli, estou me sentindo muito honrado de participar de um evento desse, numa universidade tão renomada aqui no país. Queria agradecer, em nome da sua equipe, a Denise, a gentileza que nos recebeu, que nos conduziu aqui na cidade, ao Grupo Leib, vocês estão de parabéns. E eu acho que é isso, a gente vai, aos pouquinhos, mudando essa história no Brasil. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que começou com o meu filho. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não tenho conflito nenhum de interesse. Aliás, isso é muito importante dizer, eu não sou contra interesses. Aliás, ninguém aqui pode ser contra interesses. O que a gente não pode ser a favor é do conflito de interesses. O conflito é que bagunça a coisa. Porque não adianta a gente ficar apaixonado, fanático, defendendo a nossa planta, com todo o carinho que a gente quer por ela, e achar que não vai sair um remédio. Gente, precisa sair um remédio. São 700 mil epiléticos, tem jardineiro no Brasil para produzir para 700 mil pessoas? Não tem. Então, tem espaço para tudo. Então, a gente precisa flexibilizar um pouco isso. E por isso que eu gosto de dizer que eu não tenho conflito de interesse, nem sou contra os interesses. Esse aí, esse gatinho aí, é o Benício, meu filho. Essa foto, ele está com três aninhos, ele hoje tem sete anos. Ele é portador da síndrome de Dravet. É uma doença catastrófica. É uma síndrome genética que determina uma epilepsia refratária. Eu costumo dizer que só sabe o peso do piano quem carrega. Então, ele pode parecer um menininho normal, mas aquela testa machucada é porque é crise convulsiva, como se desligasse a tomada, caísse, batesse a cabeça. E eu já sofri muito com o Benício, de tudo quanto é jeito. A doença dele, eu sou médico, eu sou cirurgião de câncer, mastologista. Já me vi em situações médicas extremamente complicadas e difíceis com meus pacientes. Mas o paciente mais forte que eu conheço é o Benício. A síndrome de Dravet implica numa mortalidade de 80% até 5 anos de idade. Não existem no planeta nenhum adulto portador da síndrome de Dravet acima de 25 anos. Então, essa é uma realidade. E quanto a essa realidade, a gente não muda. E o Benício, apesar de ter essa doença, ele tem um privilégio de ter um pai médico. Porque eu sinto que ele é vivo hoje, graças muito à minha atuação como médico que eu nunca quis ser do meu filho. Vou contar só uma passagem para vocês entenderem isso. Benício, uma vez, num status epiléticos internado pela enésima vez, 48 internações hospitalares, 14 CTIs, num carnaval, num hospital grande, lá em Belo Horizonte. Ele estava em status epiléticos dentro de um CTI incontrolável, sem acesso venoso, porque perdeu todas as veias, de tanto funcionar a veia. Fizeram a midasola nasal, não funcionou. Era um residente de pediatria que estava no plantão, porque no carnaval, todo mundo vai para o carnaval. O anestesista, que podia ser alguém para fazer o acesso venoso, estava numa cesariana de urgência e o pessoal do CTI me liga dizendo que meu filho tinha perdido o acesso e se eu não conhecesse nenhum cirurgião vascular para poder pegar uma veia. Eu falei, olha, eu conheço, mas espera aí, isso é um hospital, você que tem que resolver isso. Doutor, é carnaval, não achei ninguém. Então, eu fui para lá, no status epiléticos do meu filho, eu consegui pegar uma jugular interna do meu filho. E foi muito incrível isso, porque ele, em status epiléticos, em crise convulsiva tônico-clônica, eu consegui ser um médico. Eu lavei minhas mãos, eu preparei o material, eu peguei a veia dele, na hora que fez o Propofol, entubou, ele saiu do status, eu perguntei à enfermeira onde que era o banheiro. Não deu tempo direito de eu chegar no banheiro, a tal ponto de eu ter que pedir para trazer uma roupa para eu ir para casa. Tudo saía por tudo quanto é orifício, eu fiz cocô, eu fiz xixi, eu vomitei, eu chorei tudo ao mesmo tempo. Então, só vive esse drama quem carrega esse piano. Então, o Benício, aliás, eu até botei essa fotinha, que foi sugestão do meu filho. Se você clicar ali, você vai entrar no meu canal do YouTube, e lá no meu canal do YouTube tem tudo quanto é tipo de convulsão que você possa imaginar, porque muitas das vezes a gente chegava em um hospital com ele convulsionando, e tem aquela história do protocolo de Manchester, vão pôr a pulseirinha para ver quem está grave e quem não está. E muitas das vezes as pessoas, não só pais e familiares, mas muitos médicos e muitos enfermeiros na hora do serviço de urgência não sabem reconhecer uma epilepsia. Então, nesse canal aí tem epilepsia de tudo quanto é jeito, para vocês aprenderem, divulguem isso, que é importante. Tem epilepsia catatônica, epilepsia de ausência focal complexa, focal parcial, epilepsia de um lado, paralisia cerebral do outro, paralisia facial do outro. Tem lá inúmeros tipos, e o ator desses inúmeros tipos é meu filho. Tem ele lá tendo aura, eu filmei, ele vai ter convulsão, você quer ver? Ele vai começar a olhar para o teto, vai ficar rodando, daqui a pouco ele convulsiona, então tem esses filmes lá para ajudar essas pessoas. E é isso aí, ele chegou a tomar 25 comprimidos por dia. Esse aí é um cafezinho da manhã. O último que ele estava tomando é esse aí, ácido valproico, topiramato, leve tiracetã, oxacarbazepina, rispiridona. Já tomou tudo o que vocês podem imaginar, 25 comprimidos por dia para uma criança. Um sofrimento louco. E aí, num 4h20 da tarde, há uns 5, 6 anos atrás, um amigo meu, 5 anos, o Benício só tinha dois, um amigo meu disse assim, poxa, esse negócio aí deve funcionar bem para a cabeça do seu filho. E foi a partir disso que eu comecei a estudar, e aí eu tive contato com a história da Charlotte e do Jayden, que é um menino que tem síndrome de Dravet, os pais deles colocaram um vídeo no YouTube, e eu já sabia disso, e um monte de colega me mandava, olha, no Neurológica Unil saiu uma pesquisa, as pessoas estão interessadas, e coincidentemente, uma semana depois que eu fui informado no Neurológica Unil, quando foi aberto no FDA, o estudo do Cannabidiol para exatamente síndrome de Dravet, foi uma semana antes de passar a reportagem de Catiele no Fantástico. A Anne é um anjo que a gente tem que reconhecer. A epilepsia no Brasil tem uma história antes de Anne e uma história depois de Anne. Naquele mesmo dia, eu entrei no YouTube, achei, porque, como é que eu ia achar a Catiele Fischer? Anne com dois Ns e Y, eu falei, em Brasília não tem mais gente desse tipo, não é, Kate? Aí, o que eu fiz? Eu procurei eles, achei um videozinho que não tinha nada a ver com o epilepsia, um vídeo de sorriso, que é uma gracinha de Anne, deixei lá uma mensagem no Fantástico à Noite. Para a minha surpresa, no dia seguinte, a Catiele me deu a dica. Então, foi a partir disso que eu consegui trazer o extrato e passar ele para o Benício. E é uma coisa simples assim. Simples. Era um status, esse primeiro aí, o da RempMed, que, na verdade, é um óleo de maconha, um óleo de maconha, que eu diluo ele um pouquinho e dou para o meu filho. E, no primeiro dia que ele tomou isso, eu achei que ele tinha morrido. Por quê? Porque o sono dele foi tão tranquilo. A síndrome de Dravet tem uma característica que as crianças entram muito em status epilético durante o sono. Então, o Benício gritava, você chegava lá, ele estava com uma temperatura de 41, que no saracom de pirona, você tem que fazer uma injeção de amplictil, porque é uma degeneração cerebral característica da síndrome. Aí, no primeiro dia, 5 milímetros, ele dormiu a noite inteira, acordou no outro dia, espichou o braço. Era daquela criança, ele tinha que amarrar o lençol na cama. E ele dormiu tão bem que eu ia lá ver se ele estava respirando. No primeiro dia. Está certo? E a vida dele era assim antes. Ele bem controlado, ele tinha 5 a 6 crises intensas, demoradas por dia, 3 a 4 status epilético por semana. Eu fazia nele, tem um midazolam, que é uma droga que você usa para induzir anestesia, só pode ser usada em bloco cirúrgico, em CTI. E essa droga tem no meu porta-malas, tem no meu bolso, tem para tudo quanto é lado, porque eu tinha um CTI dentro de casa. Entendeu? Então, são 48 internações, 14 em CTI, uso constante desse midazolam. E, no melhor, ele estava tomando 15 comprimidos por dia. Exatamente hoje, tem um ano e 13 dias, que o Benício usa um óleo de maconha, que eu botei em OCE, que é oral cannabis extract, só para a gente conseguir publicar isso. Depois, hoje ele tem duas a três crises por semana, ele, no primeiro momento, teve uma resposta boa, depois se acomodou, e a gente está ainda numa fase de tatear, porque o nosso plano é tirar toda a medicação anticonvulsivante. Ele ainda toma o ácido valproic, o topiramato, ainda toma essa medicação, porque eu não consigo uma disponibilidade e uma continuidade do óleo de maneira suficiente. A história do Benício, então, ela se tornou uma história pública, como de outras crianças no Brasil, que nada mais foi uma defesa que eu arrumei, para poder me salvaguardar, porque uma hora eu podia ser pego. Então, eu falei, é melhor eu beneficiar muita gente, e aí, com isso, eu vou ter uma certa segurança. E essa foto que saiu na Folha de São Paulo, para a nossa surpresa, ela faz parte hoje do livro de 2015, do melhor do forte jornalismo brasileiro, que está levando essa história, dessa oportunidade para várias crianças. Eu tenho a autorização da Anvisa para trazer o canabidiol. Quantas vezes eu usei essa autorização para trazer? Nunca. Eu nunca usei essa autorização. Porque essa autorização me faz trazer um canabidiol para o Brasil, que chega em Curitiba, eu tenho que ir lá buscar pessoalmente, porque em Belo Horizonte não existe fiscalização aduaneira para encomendas, a Receita Federal prende. No começo, eles exigiam para você pagar a taxa de custódia da substância que estava lá. O canabidiol é suplemento, não é um medicamento esse extrato, ele não é um medicamento fora do Brasil, ele é reconhecido como suplemento, e suplemento é taxado em 60%. Até hoje, faltou alguém da Anvisa telefonar para a Receita Federal, acertar uma portaria em comum, entendeu? E isso para facilitar uma importação que só privilegiá-los. A epilepsia acontece em todo mundo. 500 dólares a cada 20 dias não é uma brincadeira. Entendeu? Claro que aparecem promoções. Isso até para nós melhorou, porque fez um sucesso, apareceu concorrentes e concorrentes e concorrentes e concorrentes e concorrentes. Interesses, 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 conflitos e conflitos. Então, eu continuo trazendo isso de maneira irregular. Bom, diante desse resultado, muitos pacientes, através das redes sociais, a gente se uniu e fundou a Associação Brasileira de Pacientes de Canábis Medicinal, que hoje ela existe deste tamanho aqui, que está aqui, olha, para vocês entenderem. São 96 pacientes associados no Brasil inteiro, 75 deles são epiléticos, tem uma turma que usa canábis e uma turma que não usa. Eles estão espalhados em 15 estados da federação em todas as regiões do país. Então, é um mecanismo da gente ter essas pessoas sob controle e, a partir disso, trazer benefícios para elas. É claro que a nossa associação é uma associação que exige maturidade das pessoas, que ela está nascendo e, como tudo precisa de nascer, o parto não foi fácil e o desenvolvimento está sendo até um pouco mais difícil. Mas isso por quê? Porque a gente tem que ampliar os nossos horizontes. Nós vamos passar, a associação vai ficar, todos aqui vão morrer e a maconha vai continuar. Então, a gente tem que entender isso, tem que entender essa responsabilidade e esse compromisso, porque não adianta estar evidente para todos aqui que para a sociedade não está, como diz bem o Tarso ontem. Quer dizer, ah, o Colorado já liberou, as nossas autoridades são pifes, elas não querem liberar, mas quem liberou lá foi o povo, foi no voto. Então, é melhor a gente convencer o povo. Antes de você falar que o político de lá é melhor que o daqui, conheça primeiro a sua, o entorno, que a gente brincou hoje, simpósio é simpósio, fora é foro, congresso é congresso, assembleia é assembleia, não é? Então, é preciso um amadurecimento nisso. Então, o que a gente fez? A gente resolveu, então, produzir conhecimento a nível brasileiro. E aí a gente fez, então, na AMAMI, o primeiro estudo observacional sobre epilepsia refratária, que tem esses colegas aí como colaboradores na realização disso. Esse estudo é patrimônio desses associados e a gente quer que esse estudo seja o fundamento de um projeto de cultivo medicinal no Brasil. Então, que seria a justificativa. Então, vamos falar um pouquinho dessa introdução. é o seguinte, a epilepsia é uma doença catastrófica. Nos países em desenvolvimento, a incidência está por volta de 40 a 50 pacientes a cada 100 mil habitantes por ano. Ou seja, a cada 100 mil pessoas, tem 40 a 50 que são epiléticos. Olha que estranho essa referência aí. Nos países em desenvolvimento, 122 a 190. Ué, e por que será que nos países em desenvolvimento tem mais epilepsia? Não, gente, isso aí é gringo, falando mal do subdesenvolvido. Essa referência aí é de 1992. E quando se acreditava que os epiléticos no Brasil eram muito ligados a circose cerebral por causa de parasitose. Então, na verdade, no Brasil hoje, estima-se, porque, infelizmente, até hoje não é uma doença de notificação compulsória. Então, a autoridade não sabe. Tem várias doenças que são notificação compulsória. Então, antes de a gente falar de maconha, a gente tem que fazer com que o Ministério da Saúde notifique compulsoriamente essa doença para a gente ter essa realidade. 700 mil refratários no Brasil, 70 a 76 mil casos novos de epilético refratário, não tem cultivo no Brasil hoje para atender essa demanda. E é claro que as pessoas têm o direito de escolha. Isso aí está na exposição de motivos. O CFM, então, permitiu, com os resultados divulgados não do Benício, Anne, Claren, e muitas crianças no Brasil, o CRM, então, de São Paulo, tomou a primeira iniciativa e o CFM fez essa resolução em 2113, de 2014. e o mais incrível é que a resolução assinada pelos meus colegas num colégio de reunião escreveu isso, mas não adotou isso. Permitiu que a receita fosse feita só por neurologistas e psiquiatras e limitou essa receita a crianças até 18 anos. E lá está escrito isso. Apesar de um grande número de drogas antiepiléticas, existe um consenso que não correram progressos. Nos últimos anos foram registrados novas drogas sem progresso. Então, como é que é sem progresso? Essa aí é uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É um estudo que pega todos os estudos e estuda todos os estudos. Essa meta-análise de 2010 é muito importante, comparando o efeito das drogas antiepiléticas com placebo, no sentido de reduzir as crises convulsivas dos epiléticos refratários em 50% no seu número. Ou seja, eu não sei se vai fazer muita diferença uma pessoa que tem 60 convulsões por dia e passar até 30. Muda muito pouco para nós, que somos pais e carregamos essa onda. Mas isso traz um controle sustentável que é melhor. Então, essa meta-análise, olha para vocês verem, 11.106 pacientes e os anticonvulsivantes modernos só conseguiram controlar as crises em 50% ou mais só para 21%. Isso é muito pobre. Se você pegar uma dipirona e comparar com a dor em relação ao placebo, a dipirona é mais de 20 vezes mais potente que o placebo. Então, a droga antiepilética é 3 vezes e meia. E o que é interessante é que esses são 55 artigos estudados e só 8 se referiam a crianças. Aqui é um forest plot que mostra a heterogeneicidade disso. Se você pegar o terceiro ali de cima para baixo, que é o Levitiracetam, que é uma droga nova, 800 dólares, eu já paguei por esse remédio por mês, que é o Kepra. Agora já tem genérico. Entendeu? Então, os estudos são muito triados em pacientes específicos. Essa nova meta-análise aqui de 2013, ela foi aceita para publicação em 2011 ou 2012, não lembro bem, mas considera 6.346 epiléticos, 43 estudos, 48, 43 estudos e só um considerou crianças. Ora, então, as crianças no mundo inteiro estão desassistidas no que diz respeito a estudo, até mesmo para a droga antiepilética. E tem PAG questiona para mim. Vou dar uma coisa, espera aí, esse remédio que você está dando para o seu filho, você já leu a bula? Não tem estudo em criança, mas você está dando. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente ter. Esse é o cenário. E, em cima desse cenário, a gente tem que buscar evidência. E se busca evidência em medicina, através de uma pergunta que a gente chama de pergunta pico. O P é pacientes, a intervenção que você vai fazer, o controle e o ódio alto com os resultados. Então, qual que é a pergunta que precisa ser respondida? Respondida de maneira oficial, de maneira científica. Não é nenhum de nós aqui falar que o canabidiol funciona para resolver epilepsia refratária. Governo libera. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente precisa da evidência. E a nossa pergunta principal seria, epiléticos refratários, tratados com algum óleo de cannabis, está certo? Mais o uso de drogas antiepiléticas. Comparado, só quem usa drogas antiepiléticas tem melhor controle da epilepsia? Para a gente, tem que, então, construir evidência. Um estudo igual ao nosso nada mais é do que um estudo observacional. E, do ponto de vista de evidência, esse é só o primeiro degrau. A gente tem que conseguir um segundo degrau. Então, nesse estudo, o que a gente fez? A gente planilhou esses pacientes num software, uma evolução do Excel, onde cabem novos pacientes. Esse estudo é um estudo aberto. Ele está aberto para epiléticos de todas as associações do Brasil que quiserem participar. Não só aberto no número de entrar pacientes, como aberto também na colaboração médico-científica de quem quiser. Esse estudo é um estudo que ele continua. Ele tem um momento agora que foi feito uma avaliação retrospectiva, mas esses pacientes estão sendo controlados num coorte prospectivo. Então, a gente vai ter certinho quando completar 200 dias daquele, 200, 300, e assim a gente vai acompanhando esses pacientes. Então, é o primeiro passo para quem sabe daqui a uns anos a gente conseguir chegar numa meta-análise e mostrar num estudo duplo-cego, que aí efetivamente a coisa funciona. Então, a gente precisa correr atrás da evidência. E qual foi a metodologia que a gente usou? Nós fizemos um planejamento primeiro, revimos a literatura, constituímos o grupo de estudo que é a amostra, estabelecemos um inquérito, que tipo de pergunta que a gente ia fazer, contamos com o apoio de uma empresa que eu vou falar daqui a pouquinho, e fizemos entrevistas telefônicas assistidas por computador, analisamos os resultados, discutimos e concluímos. Concluímos esse estudo tem duas semanas, ele está numa fase de escrita para ser submetido a uma publicação internacional, mal cheio, nós estamos acertando o inglês, está quase pronto, anteontem ele me mandou a metodologia já traduzida. E a gente constituiu o grupo assim, a gente fez essa ficha de inscrição, onde os associados da associação manifestam seu interesse em associar, tem um campo de identificação do associado, do responsável pelo associado, quais doenças que o associado tem, ele tem lá um campo para ele botar lá. E é muito interessante que eu tive que fazer uma triagem dessas fichas, porque o problema é epilepsia refratária. Aí a mãe vira assim, você já fez o diagnóstico genético do seu filho? Ah, meu filho é Dravet, ah, o meu é Reite, ah, o meu é West. Aqui, o seu filho convulsiona. Muitas vezes por dia, o nome pouco importa, podia ser qualquer coisa, para de convulsionar, não estou muito interessado no nome. Então as próprias famílias, talvez induzidas erroneamente por colegas que querem muito mais rotular, parece que a doença está em primeiro lugar, e não as pessoas em primeiro lugar. Então eu tive que fazer essa triagem, fiz essa triagem, ali tem espaço para botar o nome do médico que cuida. Por que o nome do médico que cuida? Todos. Porque nós temos o compromisso da associação de retornar a esse médico. Para mostrar para ele, olha, aquele paciente que você receita isso, ele está tomando um óleo de maconha e eu, médico da associação a qual esse paciente pertence, está tendo um bom resultado, você quer conhecer esse resultado melhor? Então é um jeito da gente mobilizar essas pessoas, não é? E aí a gente fez isso, porque descobriu a cannabis e como, e através dessa ficha a gente conseguiu fazer, essa ficha tem um parágrafo lá que considera um consentimento informado que permite uma publicação, seguindo todo um rigor metodológico, e o nosso critério de inclusão, nossa, já estou no fim, e o nosso critério de inclusão foi ter crise convulsiva que não responde a dois medicamentos, está certo? Então vamos passar aqui rapidamente os resultados. Como é que foi construído o grupo, então? 61 pacientes, esses primeiros associados, a gente fez contato com eles, 6 não foram localizados, 17 não usavam nenhum óleo, e 38 já faziam um óleo, que foi constituído o nosso grupo. Então, essa amostra foi caracterizada assim, olha lá, abaixo de 12 anos, 26 pacientes, acima de 12 anos, 12 pacientes, nos 38, 7 eram epiléticos maiores de 18 anos. A gente dividiu esses pacientes em três grupos, síndromes específicas, paralisia cerebral, idiopáticas e outras causas. síndromes específicas são aquela lá, West, Dravet, Lenogastor, Reit, CDKL5, e são pacientes epiléticos refratários, cuja epilepsia refratária se deveu à síndrome genética. Os outros são paralisados cerebrais, que ainda é uma vergonha no Brasil isso, a gente ainda tem muita desassistência ao parto, e as crianças são epiléticas por problemas do nascimento, que são os paralisados cerebrais na sua maioria, e os outros idiopáticos. E a gente tem também por tempo de uso. Olha lá, os nossos associados estão usando o óleo há bastante tempo. A grande maioria usa mais de 90 dias e a grande maioria mais de 180 dias. Eles preenchem o critério porque, olha lá, todos tomavam mais de duas drogas, sendo que 92% utilizava até três drogas antiepiléticas. E as drogas antiepiléticas mais usadas são essas aí que correspondem às drogas antiepiléticas mais usadas por todo mundo. Quer dizer, é uma doença de prevalência alta, de incidência alta, nossa amostra é pequena, mas ela é bem representativa do universo de epiléticos refratários. Eles eram tratados com óleos ricos em canabidiol, ou extrato oral de maconha, de seis origens diferentes, e a gente tentou saber o que tinha dentro. E só de dois a gente conseguiu essa informação percentual, que não é bem o que interessa, porque percentual tem mil, põe o percentual da planta e não da substância, então isso é complicado. E isso deixa claro. E esse é a pega da justificativa do cultivo no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa que a gente não sabe o que tem dentro, então a gente tem que ter um cultivo aqui para a gente padronizar o nosso óleo, entendeu? E a partir daí fazer as coisas andarem. Então vamos caminhar aí para o fim, o inquérito estabelecido foi esse, a gente abordou o número de crises convulsivas, a intensidade das crises, os antiepiléticos, dose e resposta, os efeitos colaterais observados, a evolução psicomotora, as internações hospitalares e a necessidade de atendimento de urgência. A Prez foi uma empresa, tem muito maconheiro, gente boa nesse mundo, eles doaram, o serviço dessa empresa faz pesquisa de mercado e eles têm essa estrutura do telefone e do computador para fazer essa pesquisa e a gente treinou os entrevistadores antes, eles ficaram muito empolgados, para quê? Para a gente tirar o viés de seleção, não pode ser o pai que deu certo perguntando para a mãe o que está dando certo, isso é um viés, então a gente usou isso profissionalmente com as respostas dirigidas. Quais são os resultados? Vocês viram que os antiepiléticos conseguem no máximo controlar 21% em 50% das crises, nós controlamos em 78,9% que dá muito mais de 3 vezes e o resultado foi melhor quanto mais novo, olha lá, nos menores de 12 anos, 80% deles ficaram livres das crises de 50%, enquanto os maiores, os 18 anos, 71%. Não interessa essa diferença porque ela, estatisticamente, o P é maior do que 005, não é significativo, mas ele passa a ser significativo quanto maior o tempo de uso do óleo, bem lógico, não é? Está funcionando bem, então as pessoas que estão usando o óleo há mais de 180 dias, como é o caso do Benício, Diana, etc., tem 95,5% das suas crises convulsivas controladas em mais de 95%, com um P estatisticamente significativo que comprova que o óleo é sustentável, ou seja, você tem condição de usar ele mais tempo. Aí, essa resposta como é que foi feita? Aí está a resposta como é que ela foi feita? Foi perguntado para o pai para ele dar a oportunidade de quantos por cento melhorou. E quando o pai falava uma porcentagem, o entrevistador falava, como que você acha que é assim? Para ver se tinha alguma lógica. Porque, às vezes, melhorou um pouquinho, melhorou muito. Às vezes, não melhorou nada, melhorou muito. Então, isso foi um padrão de a gente seguir. Vamos lá, rapidamente. Isso aqui é muito interessante porque, às vezes, o padrão de crise convulsiva muda. Muitos pais, mudou um padrão tônico-clônico generalizado para um focal complexo. Às vezes, a criança está até pior, mas os pais acham que melhorou, mas, na verdade, foi um perfil de convulsão que melhorou. Mas a intensidade é fundamental. Olha lá, 68,4% dos pais manifestaram que houve uma melhora intensa na intensidade das crises. Isso é fantástico. E aqui nós vamos brigar com a indústria farmacêutica porque 73% está diminuindo os remédios e, assim, vão continuar diminuindo. Até o dia que se incomodar eles bastante, nós vamos enfrentar essa briga. O interessante que eu vou passar rapidamente são os efeitos colaterais. Nem de longe esses efeitos colaterais chegam perto a um topiramato, por exemplo, um depacote, por exemplo, que está escrito na caixinha do lado de fora que essa medicação só pode ser dada para uma hora de 10 anos. Todo epilético refratário no Brasil menor de 10 anos toma isso. E nos Estados Unidos é proibido. Por que está escrito isso lá? É porque Nabula disse que quatro mortes em crianças aconteceram com pancreatite induzido por isso. E o pai tem medo de dar macunha para o filho e dar o depacote para o filho. Nos Estados Unidos não pode, ninguém pergunta, as pessoas, sabe, o universo é meio fechado. A gente percebeu a sonolência como o efeito colateral mais importante e mesmo assim predominou essa sonolência nos primeiros três meses. Olha que interessante isso aqui. Como é que foi o desenvolvimento psicomotor? A gente perguntou para os pais se o filho piorou, se ele está estável, se ele melhorou, se ele teve uma melhora intensa do ponto de vista neuropsicomotor. Não consideramos, sabe, Toffoli, nenhum padrão específico. Uma pergunta simples. Porque esses pais estão acostumados a ver os filhos com atrasos importantes. E o mais incrível, se você pegar a linha ali dos menores de 12 anos, olha como é que eles melhoraram. Muito mais do que os maiores de 12 anos, exatamente por causa de uma plasticidade, por causa de um... E essa melhora também foi muito significativa quanto maior eu uso. Além de controlar a crise, a neuroreparação permite que essas crianças se desenvolvam. E isso é fundamental. E outra coisa interessante, 83% das crianças pararam de se internar por problemas neurológicos. E o mais incrível, aí está como é que é a internação em pronto-socorro. Olha aqui, deixa eu... Eu passei um aqui a mais. Vamos ver. É isso aqui. Olha que interessante ali. 53% dos pacientes não vão mais a serviço de urgência e emergência. Isso é fantástico. Quer dizer, então, com isso, as crianças epiléticas morrem de epilepsia desde que a gente está nessa luta. Já foram quatro crianças que morreram. E tudo por falta de ter um suporte adequado. E se 53% delas passam, ficam livres do CTI, sinal que nós estamos diminuindo a mortalidade. Tá, jóia? Um minuto, então, para concluir. A discussão aqui a gente pode abordar. Eu vou deixar isso aí tranquilo para as pessoas. Mas o fato é que a gente tem que entender que o uso é ótimo. Melhora para o Estado. O Estado gasta menos com serviços de urgência e emergência. É bom para o plano de saúde. É bom para o conforto da família, porque vocês não sabem o que é sair de madrugada e enfrentar um hospital para cuidar de uns status epiléticos. Então, eu não tenho dúvida que esse estudo é um estudo modesto, sim, mas ele produz a primeira evidência que a gente tem, uma evidência nacional para, junto das autoridades, a gente reivindicar esse cultivo. Então, a gente conclui isso. A resposta para essa pergunta é sim. Só que a gente ainda está longe de uma evidência de verdade. Expressiva melhora, contribui para a redução do risco de morte, isso tudo aqui eu já falei, tá certo? E essas novas fronteiras da medicina canábica, mais um minutinho só, para a gente mostrar como é que essa coisa funciona, porque o sistema canabinoide é fantástico. E o Toffoli falou ontem sobre o número de artigos publicados. Se você pegar o câncer de mama, por exemplo, que é a minha praia, e sai uma droga nova, isso dá aí uma média de 1.200 a 1.500 artigos ano. Do sistema canabinoide, no ano passado, foram 300 e poucos. Quer dizer, está crescendo, mas ainda a gente precisa ter isso mais. Isso aqui, só rapidamente, olha ali, é um trabalho do professor Mecholan sobre diabetes autoimune induzido em camundongos. Ali são três fotos de microscopia. Na letra A, você consegue ver a ilhota de Langerhans, que é essas coisas meio, eu falo azul claro porque eu sou daltônico, não deve ser azul claro, mas tem uma infiltração, tem uma infiltração de células pequenas, que é um resultado de uma resposta inflamatória. Você pega o rato, dá só açúcar, 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 ele não tem outra comida, se não for açúcar, ele vai desenvolver uma diabetes, porque o pâncreas dele vai produzir muita insulina, isso vai gerar uma resposta inflamatória. Então, continuou dando açúcar, açúcar, açúcar para os ratinhos, passou a usar CBD e a resposta inflamatória diminuiu e os ratos deixaram de ser diabéticos. Ora, canabidiol serve para diabetes? Gente, não. Canabidiol serve para controlar o sistema imune que nessa situação causa diabetes. Então, ele vai ser um remédio útil para diabetes daqui uns 5, 10 anos. Isso aqui, eu vou pular isso aqui que é câncer, porque esse aqui que é maravilhoso. Esse estudo aqui, eles pegaram câncer de mama triplo negativo. A mama tem mais de 20 cânceres diferentes, tem uma turma lá que é muito brava, e essa turma expressa receptores canabinóis na superfície das células. Em todas, não. Só em 30%. Então, quando a gente escutei aqui ontem, pessoas falaram, eu tomei óleo de maconha e me curei do câncer. Isso pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa informação, porque essas pessoas que estão em um estágio, às vezes, em uma doença, estágio 4, terminal, vão botar uma credibilidade, uma expectativa em cima de uma coisa que ainda está longe. Mas isso aqui é fantástico. Por quê? 30% dos pacientes expressam esse receptor. Aquele quadrinho lá de cima, eles pegaram as células de humano, de câncer de mama, injetaram no rato, induziram no camundongo metástases pulmonares. Quatro semanas depois de canabidiol oral, as metástases praticamente desapareceram. Funcionando como um quimioterápico, num sistema de hormônio do crescimento que é muito interessante. Mas isso é em camundongo. Canabidiol serve para curar câncer de mama? Olha, eu posso dizer para vocês que é uma porta aberta, tem uma ótima perspectiva, melhor do que os quimioterápicos, mas a gente ainda precisa estudar isso muito. Só que essa evidência vai demorar. Então, tem muita gente que não vai poder esperar a evidência. Então, eu recomendo mesmo que use um óleo, que a gente tente achar alguma coisa até a gente ter a evidência, já que não faz mal nenhum. Concluindo mesmo, em relação à maconha medicinal, o proibicionismo limita o acesso, eleva o custo do tratamento, favorece cultivadores estrangeiros, tem tantos brasileiros que precisam ser favorecidos, não garante a segurança e a continuidade e estimula a desobediência civil. É preciso ampliar o acesso, baratear o custo, incentivar a pesquisa universitária, coisa que a gente está começando a fazer, qualificar o cultivo medicinal dentro do cultivo já existente, e a regulamentação ampla favorece a vida para quem precisa e para a sociedade. Porque, se for liberado por recreativo, nós vamos ter uma oferta muito grande de plantas, oferta muito grande, facilidade muito grande de produzir esses óleos. Então, isso aí é a gente na marcha da maconha sábado passado, lá em Belo Horizonte, eu e a Juliana, e eu queria agradecer a todo mundo por essa oportunidade. Aplausos Aplausos